Descansa, até amanhã. Tá aí, sapato é o primeiro de desculpa. Valeu, sapato. Bora, pai. Bora, Antônio. E a consequência dele. Você não vai poder votar no paredão desta semana. Bom, de boa. Pegou uma consequência de boa. Não vai poder votar. Tranquilo. Diante das que tem, né? Essa aí é bem tranquila, digamos assim. Então, sapato primeiro eliminado. Assim, ele desiste. Mas por conta do joelho, tá? Ele é muito grande, cara. Então, assim, no carrinho ali ele tinha que se ajustar demais. Então ele ficava com o joelho dobrado. E isso tava afetando ele. Essa é uma prova, acho que, para as mulheres, tá? Por ser menor, consegue caber mais, né? De uma maneira bem, digamos assim, mais confortável, vai? E aí, talvez consiga durar mais. Talvez, né? Não vou querer dizer que homem também não possa ganhar essa prova. Mas eu acho que fica mais fácil, tá? A gente continua acompanhando. Deixa o seu comentário aqui. Você que vai acompanhar essa prova junto com a gente, tá bom? Até o próximo vídeo, então. E aí, tchau. 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 Obrigado.